Mais uma poesia antes da matina Cansado dessa rotina Caminhando numa rua vazia Cantando uma atividade severina Na meia-noite do meio-dia Eu parei no bar da esquina Tocava lá um brega Minha alma já sossega Eu sentindo a marcante O tempo parou naquele instante A vida boêmia se tornando calmante Canto amor pra essa gente Já que a vida é dura E os chefes são ignorantes E ignorantes Garçom Me desce a minha amante Quero acabar com toda saiba Com uma grade de tarifava Quero beber até perder a certeza Que nos embalo do bar da esquina Eu com a dose na mão Eu vi aquela mina Preta, musa do verão Nos embalo do bar da esquina Eu com a dose na mão Eu vi aquela mina Preta, musa do verão Cabelo cacheado Estremeceu o meu coração Vou ficar apaixonado Tá apaixonado Menos embalo da merda Me desce a minha amante Menos embalo da merda Me desce a minha amante Eu comecei a cantar Ela falando sobre a vida no meu pé do ouvido Se deixou de queixo caído Nos papo alto é tal Grande ideia sobre o mundo é surreal Amor se é um fruto sensual Tipo de onda sensação sensacional Nos embalos, nos embalos Vem no meu embalo Vem no meu embalo Um ... Tome, tome 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 Tchau, tchau.